E aí galera tudo bem aqui, eu vou falar com vocês de Julliter Games, vamos aqui com mais gameplay de American Truck Simulator E é isso ai, vamo lá galera, pra você que não é inscrito no canal ainda se inscreva e deixa o like pra ajudar Deixa eu ver se não tá no mudo aqui, não, não tá no mudo não Bom, vamo nessa Vamo procurar a carga né Vamo ver Vamo nessa aqui mesmo Retroescavadeiras Nós vamos de Truque até Sangramento, sacramento? Aqui na Califórnia mesmo Então vamo nessa garoto Pegar a carga né Então galera, pra você que ainda não é inscrito no canal ainda se inscreve ai E deixa o like pra ajudar o canal, beleza? Hoje é sexta-feira J.D. American Truck Talvez esse vídeo vai ser postado no sábado Porque a internet aqui tá, é boa mas Só tem um mega de upload Mas vamo nessa Opa, foi errado, totalmente errado Só lembrando galera, o G29 não vem com câmbio Tem que comprar separadamente Bom, tá meio torto mas vamo lá Vamo lá gravar o O volante né Só um minutinho É isso aí, vamo lá Go! É isso aí galera Vou pegar o volantão As ideias Vamo simbora Deixa eu só ver se tá O esquadro do volante tá Tá correto aqui É isso aí tá Certinho Vamo nessa Opa, virei demais Então galera, ainda não sou rico no jogo ainda Vou mostrar minha empresa pra vocês Aqui minha empresa Olha meus empréstimos que eu fiz no banco Pra poder comprar essa empresa Bom, é isso aí Pra você que Quer configurar o O volante Está aqui a configuração do meu volante ó Pra vocês verem Se vocês quiserem Copiar o minha O jeito que eu copiei aqui no No meu volante Só pausar o vídeo E configurar o volante Opa Friar aqui né O volante é configurado 900 graus Vamo lá, sinal amarelo Parece que Parece que... Bom A luz tava ligada Vamo ver essa configuração do jogo Vamo Parece que não tá no máximo Aí está sim galera Tudo no Outra Bom Tô usando uma GTX 970 né Tem que jogar no Outra É uma das placas de vídeo mais high-end que tem no mercado Opa Opa, agora pouco ganhei dinheiro no jogo hein Claro que é fictício né, mas Vem aí Igual o Aerotruque esse jogo também é taxado a... de 30FPS até 50FPS A polícia passando por nós A polícia passando por nós O jogo Você, claro Vocês não vêem aí por causa que É... O Ferps não deixa aparecer Mas no... Na gravação aparece Os FPS que você tá rodando Vou virar a direita Então galera Talvez sábado ou domingo Talvez eu vou gravar a The Division Então conhece a The Division Então... Preciso virar pra... Pra direita Valeu o carro Quer dizer... Bombeiro Vamos lá... Vamos lá... Então galera Esse vídeo aqui vai ser upado talvez no sábado Tô gravando na sexta Mas talvez vai ser upado no sábado Por causa que... Eu tô... Gravo o vídeo bem... Um pouco de noite Agora deve ser umas... Umas 8 horas da noite Mas se Deus quiser vai ser upado hoje ainda Sexta-feira 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 Dia 13 Mas acompanha a gameplay O que eu falei Olha o avião Olha o avião Tá desalinhada a carreta parece É... É... Tá desalinhada Vamos ver o mapa né Ele tá acabando já galera Há um trator fazendo o trabalho dele Na verdade ele tá parado Para de acelerar um pouquinho né Se não é perigoso Tombar Só lembra galera Vou parar aqui um pouquinho Vou tirar... Vou tirar a foto da carreta Deixa eu tirar esse... É isso Agora vamos embora Nossa cara, que legal Por que sinal vermelho cara? Bom... Terminou Hehe Foi rápido Bom galera Para você que ainda não é inscrito no canal No canal ainda se inscreva Deixa o seu like para ajudar E é isso aí Valeu, falou e até mais Até o próximo vídeo Tchau